A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois, um pouco antes da morte, um soldado molha a espuma no vinagre, a coloca sobre a lança e a leva até Jesus, até aos seus lábios, e é isso Jesus bebe o vinagre. Então, o que significa isso? São todos os dois traços comuns na crucifixão, ou seja, não são um evento extraordinário em favor de Jesus, é algo que sempre era feito para evitar que o condenado se agitasse demais durante o momento de colocar os pregos. Era dado este vinho com mirra, ou seja, vinho com uma substância tóxica que atordoava o condenado por alguns minutos, de modo que não se agitasse enquanto se colocava os pregos. E a este vinho Jesus rejeita. Ao invés, o vinagre, que era a bebida dos soldados romanos, misturado com a água e se chamava posca, era dado ao condenado para que ele não dormisse. Obviamente ali, naquela condição, estava com sede, com a garganta seca, ao pobre condenado, oferecia-se esse vinagre e não água simplesmente, para que estivesse acordado e, sobretudo, para que confessasse a sua culpa no meio de tanta tortura e dor. Ou seja, era um modo ao contrário do primeiro líquido, esse segundo servia para manter acordado, não obstante, a todo esse sofrimento. Este Jesus bebe-o. Agora procuramos entender o porquê. Então, o vinho misturado, a mirra, ao fel, como descreve Mateus, é uma espécie de droga. Jesus rejeita afrontar o sofrimento, estando drogado, sem senti-lo. Jesus está consciente daquilo que está a fazer e quer vivê-lo plenamente. Afrontar a dor, consciente da condição do homem, daquilo que o homem vive, desejando ser participante até ao fim. Nós temos tantos métodos quanto algo nos assusta, nos faz sofrer para escapar do sofrimento. Um deles é a droga, o álcool, mas existem outras coisas. Quantas porcarias podem assistir no YouTube ou outros piores? Ou seja, temos tantos modos de fugir da vida. Jesus ensina-nos a afrontar e não escapar das coisas. Perguntava-me uma vez um jovem onde está escrito que não se pode usar a canábis, a droga no Evangelho. Ali, quando Jesus o rejeita porque quer vivê-lo verdadeiramente, então este é o primeiro ato, porque vale a pena. Deus te dá a graça para enfrentar qualquer coisa, porque escapar é a morte. Ao escapar, destruímos os outros e a nós mesmos. Se Jesus tivesse escapado, não teríamos sido salvos. E depois, o vinagre. Como eu disse, o vinagre era dado para favorecer a confissão no meio de tanta dor. Fui eu, tem piedade de mim. Ou seja, esse era o objetivo de dar o vinagre. Jesus toma um vinagre e diz outra coisa. Diz, tudo está consumado. O Pai deu-me um dever. As Escrituras anunciaram a salvação do homem. Eis, tudo está consumado. Fiz tudo. Até o vinagre estava escrito. Há um versículo do Salmo que diz Para comer, me deram fel. Por isso, Mateus diz vinho com fel. Para comer, me deram fel. E para beber, me deram vinagre. Isso descreve o Salmo 8, séculos antes da paixão de Jesus. A paixão que Jesus sofreu por nós e para a nossa salvação. Da qual Jesus não quis desistir, mas, ao contrário, quis declarar o pleno cumprimento do designio de Deus. Tudo foi consumado. Te abençoe, Senhor, e te proteja. Amém.